Meu nome é Hugo Lins, sou daqui de Recife, natural, nasci e criado em Recife e tenho um trabalho já há cinco anos, né, que eu comecei a tocar mesmo, divulgar o meu trabalho de viola dinâmica instrumental nordestina, que é essa viola aqui. Mas eu trabalho com outras violas também, mas essa é a minha viola principal. Mas você falou no show que você foi introduzido no conservatório, professor? Foi, foi. No conservatório, quando eu tinha 18 anos, eu tocava no grupo de choro, tocava violão, né, estudava violão no conservatório. E um belo dia lá o professor, o maestro, disse, não, preciso de alguém para tocar viola. Aí ninguém falou nada, né. Aí no outro ensaio ele chegou com a viola e deu na minha mão. Eu passei três anos com essa viola emprestada e chorei quando tive que devolver. Ah, é? Aí depois, aí eu fiquei um tempo sem viola, uns dois anos, aí comprei a minha viola. O que que tem essa som? Tem uma coisa, né, esse som? É, eu acho que a viola tem influência moura, né, árabe, principalmente a viola nordestina, que a gente usa muito o bordão e eles envolvem. Desenvolvem a melodia em cima do bordão, né. Aí tem essa coisa que... E a viola nordestina tem uma coisa que ela pode ser ao mesmo tempo muito agressiva e pode ser também muito melancólica. Entendeu? Eu acho que tem o som da corda de aço, das dez cordas de aço. E que aqui, nesse tipo de viola, ainda é mais diferente, assim, eu acho que é mais diferente. E qual é a diferença entre a viola nordestina e a caipira? É, a caipira, ela se parece com um violão. Sim. O corpo é de violão. Basicamente, a estrutura é a mesma do violão, da caipira, a viola caipira. É, a diferença é que ela usa dez cordas de aço, feito essa daqui. Pode variar os pares, pode ser uma tripla, uma dupla, depende de onde você está tocando, da região. Mas a principal diferença, essa daqui, ela é toda particular, a viola dinâmica. Ela é, primeiro, dentro dela, aqui, você está vendo aqui, isso aqui, aqui dentro tem uma panela de alumínio. Ah, é? A panela de alumínio é vedada, você sabe com aquela seringa, aquela seringa tira sangue? Aham. Veda ela por dentro, por aqui, com a panela de alumínio, encaixa ela numa pecinha que tem aqui, que é feita para encaixar ela, circular assim também, aí encaixa essa peça daqui de cima, que é solta, e faz pressão com esse peão aqui. Ah. Aí é isso que dá esse som agudo e fechado ao mesmo tempo, que é diferente da viola caipira, que a viola é aberta, o som é aberto. É. O som bem aberto, esse é o som agudo e fechado. Ah. A viola nordestina também tem esses ressonadores, né, que não tem aquela boca, o som sai por esses ressonadores, todos esses ressonadores. Não sai unicamente de um lugar, feito a viola caipira, né, sai de vários, eu acho. Mas você toca também com viola caipira? Eu toco. Então, tanto faz para você. É, para mim... Eu não tenho predileto. Não, 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 não tem preferência, não. Depende da música, na verdade. Tá. Eu escolho a viola pela composição. Sei. Se eu acho que aquela composição é mais para esse tipo de timbre, para a viola abdâmica, aí eu vou, faço com a viola abdâmica, certo, para a outra. E essas músicas são seus, tudo? Todas, hoje, que eu toquei hoje, todas menos a última, que era do... é do Lobo. Ah. Um arranjo meu para a música de Casa Fora, tudo bem, mas o meu trabalho é todo... desses cinco anos, acho que foi a segunda vez que eu abri para tocar a música, fazer o arranjo de outra pessoa. Mas eu gosto. Gosto. Acho que é o momento, assim, você faz e aí... Eu gosto. Legal. E... deixa eu ver. Você tá achando sons diferentes, né, com os pedais? Isso, é. Como que você faz? Fora a questão da viola, né, o som limpo da viola, eu faço uma pesquisa desde 2008 com pedais de efeito, né, porque não são todos os pedais que funcionam com o instrumento acústico, principalmente com a viola. Porque a viola tem uma particularidade das cordas duplas, né, e do corpo em si, porque você joga o som do amplificador aqui e isso aqui gera outro som dele. Então você tem que ser sempre um controle de distância, de amplificação e se o pedal vai funcionar. Então, desde 2008 eu venho pesquisando pedais, umas funcionam, outras não, e cheguei nesse resultado agora, devagarzinho, cada ano melhorando. E tô com o set, eu acho que... legal. Porque eu gosto de experimentar, eu gosto de... além do som, o que me atrai muito na música é a textura. É. Né, você tem a melodia e tal. Eu tô com um trabalho com o DJ Dolores, que a gente tá com a experimentação, que é coisas eletrônicas da parte dele, né, sons, e eu com a viola fazendo sons com pedais também. Então, é uma maneira de experimentar, de desenvolver outro lado da viola. Cece com o Baião, né. Eu acho que eu gosto muito disso, assim, dessa pesquisa, de juntar essas duas coisas. Acho que não tem muita gente que experimenta com viola, né? Não. Só eu, que tem um trabalho com pedal também, é Caçapa, Rodrigo Caçapa. Ah, ok. Que é daqui também de Recife, mas tá morando em São Paulo, que é muito bom. Ah. Muito bom, muito bom. Vale a pena procurar. E você quer colaborar com ele, ou...? Com o Caçapa? Eu gravei, eu deixo dele. Gravei, não deixo dele. Ah, ah. Nós dois, a gente tem esse caminho com a viola dinâmica, mas assim, no Nordeste, não conheço gente que tá fazendo música instrumental mesmo. Nem digo experimentando com a viola, né, com a coisa dos pedais. Mas tem muita pouca gente fazendo música instrumental de viola. Porque essa viola, historicamente, ela é uma viola que serve só pra acompanhar o canto. Em 2009, eu gravei o meu primeiro disco, Fita Branca, que é o primeiro disco de viola instrumental dinâmica, de Pernambuco. É. Entro a vista. Obrigada.